Oi amor, eu sei que não está tudo bem por aí, mas saiba que eu estou sempre orando por você E logo isso passa, logo você estará de volta Ontem minha preta falou pra mim, que tem umas contas pra pagar E que mais uma noite orou por mim, mas tá difícil suportar E de acreditar, como cá que eu vim parar Estou tão distante da minha família, tão distante do meu lar Mas isso vai passar, eu tive muito tempo pra pensar Coloquei a cabeça no lugar, eu prometo que eu não vou mais errar Tá pra acabar, toda essa tristeza vai passar E com certeza vamos aproveitar Meu amor, todo esse tempo em vão Bateu saudades do tempinho bom Debaixo do edredom Daquele amor tão bom Daquele amor tão bom Daquele amor tão bom E se lembra mozão Que logo eu tô no mundão Caralho, o Soneca tá produzindo demais Contem minha preta falou pra mim, que tem umas contas pra pagar E que mais uma noite orou por mim, mas tá difícil suportar E de acreditar, como cá que eu vim parar Estou tão distante da minha família, tão distante do meu lar Mas isso vai passar Mas isso vai passar, eu tive muito tempo pra pensar Coloquei a cabeça no lugar, eu prometo que eu não vou mais errar Tá pra acabar, toda essa tristeza vai passar E com certeza vamos aproveitar Meu amor, todo esse tempo em vão Bateu saudades do tempinho bom Debaixo do edredom Daquele amor tão bom Tão bom Bola um fininho Escuta esse som Escuta esse som E se lembra mozão Que logo eu tô no mundão Bateu saudades do tempinho bom Debaixo do edredom Daquele amor tão bom Tão bom Bola um fininho Escuta esse som E se lembra mozão Que logo eu tô no mundão